Estamos de volta e com o resultado positivo de uma denúncia feita aqui no Gazap. Cerca de 300 idosos conseguiram manter na ativa um centro que eles já frequentavam há 10 anos e que corria o risco de fechar. No dia 4 de janeiro deste ano, a Eliana Costa de Oliveira participou aqui do Gazap reclamando do fechamento do centro de referência e da cidadania do idoso ali no centro da capital. O senhor prefeito nos deu até fevereiro para deixarmos o local onde nos encontramos há 13 anos. Aqui é ministrada várias oficinas, tipo de dança, temos psicólogo, temos várias atividades destinadas aos idosos. É um centro de convivência. Muitos deles já se curaram de depressão e outros males. E nós não sabemos o que fazer, não temos para onde ir. O senhor prefeito esqueceu de nos realocarmos. Na época, a prefeitura confirmou que o serviço seria transferido de local agora em março. Então, durante todo esse tempo, as pessoas estavam receosas. Mas a boa notícia é que o Ministério Público aqui de São Paulo confirmou que o serviço continua funcionando normalmente ali no Vale do Ayangabaú. O centro de referência atende cerca de 500 idosos por dia e já existe há mais de 10 anos. Se você também quiser participar aqui do Gazap, grave um vídeo com o seu celular assim na horizontal e mande aqui pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 9961-6121. Se ainda tiver dúvidas, entre no nosso site porque lá tem todas as dicas. Mas continue participando. Olha, de acordo com a prefeitura, o local mostrado agora vai se chamar Núcleo de Convivência do Idoso.